O João Gimenez está apresentando o programa aqui comigo, amanhã ele faz o Tribuna da Massa a partir do meio dia e meia. Mas veja só, agora cedinho, antes de vir pra cá, o João esteve naquele colégio que ontem viveu um momento de muito terror. Quem tá chegando agora, só pra nós recapitularmos. A polícia recebeu a notícia que do lado de fora da escola estavam alguns homens armados, esperando pela saída ou de funcionário ou de criança, porque tinham aceito de contas. Imagine o pavor que virou nesse colégio. E hoje, pela parte da manhã, como as coisas estão por lá, o João Gimenez atualiza. Como estiveram por lá, me desculpe, o João Gimenez atualiza pra gente. Põe na tela. Ameaças chegaram por telefone. Ontem, uma funcionária aqui do colégio municipal, Dona Lulu, recebeu a ligação e um homem por trás da linha informava que uma pessoa iria ser assassinada dentro da escola. O colégio seria invadido nas próximas horas. Isso assustou bastante funcionários e também a direção desta escola que fica aqui no bairro Sítio Cercado. A localidade é conhecida como Bairro Novo A. Hoje, sexta-feira, o colégio cogitou não abrir as portas. Mas isso não aconteceu. Pela manhã, os portões foram abertos. As aulas estão sendo ministradas normalmente. Alguns pais preferiram não mandar os filhos pra escola, temendo que algo pior pudesse acontecer. Os moradores aqui da região conhecem já o histórico de violência do bairro. Traficante aqui é o que não falta, né? Eu, se eu tivesse um filho aí, não tinha levado hoje no colégio. Mas fazer o que, né? Tem muitos pais que trazem, se obrigam a trazer por causa do seu trabalho, uma coisa qualquer, né? Mas a vida aqui não tá fácil no bairro nosso aqui, não tá fácil essa coisa aqui não. Por enquanto, nesta sexta-feira, o colégio está assim, com os portões abertos. A ameaça aconteceu. Os funcionários estão já sabendo, estão instruídos também. Mas aqui na rua, no mesmo quarteirão do bairro, não há policiamento algum. Muito menos viaturas da guarda municipal, que são encarregados de cuidar de prédios e espaços municipais. Isso me apavora, porque tá lembrando um toque de recolher que existe no Rio de Janeiro. Tem hora pra entrar, tem hora pra sair, não sai ninguém da escola. Fala, o que é isso? E o pavor dessas crianças, como é que elas vão crescer? Que tipo de ensinamento elas vão ter? Se elas estão com a cabecinha só pensando, puxa, quando eu sair pode ser que alguém me atire em mim? O que é isso, minha vida? Vamos começar a moralizar Curitiba. Polícia Militar, pelo amor de Deus, eu sei que vocês não têm o apoio suficiente pra trabalhar. Mas nossos policiais, vamos fazer mais rondas nos colégios, porque a coisa tá feia também. E a nossa esperança tá na futura geração. Se elas, as crianças, perderem a esperança, aí ferrou tudo. Aí arrebentou, meu Deus.